Deixa eu ver que danada aconteceu aqui rapaz Torou uma correia aí família Pera aí, é não rapaz, é não, tu de novo rui Tu de novo rui Tu de novo rui Tu de novo É o tom da mão, para aqui tira, tira a tua pancadinha aqui Rapaz, rapaz Estava atrapalhando todo mundo aqui Olha o piloto das dunas Olha o piloto das dunas, olha o piloto de natal De natal O piloto de natal Piloto de natal, correu do mar Correu da areia da praia Olha as gaias aí, balu Piloto de natal Se ela desligar ele está fudido Fala isso não, piloto Puxa, puxa Não puxa menino, se tu não mata, puxa Puxa aí rapaz Sai daqui ó, lá em cima Descansar lá em cima, bora Vai vai Ele já está lá em cima E aí piloto de natal Aí é das dunas Tá atrapalhando, tá fazendo engravamento aqui ó detista Isso é mole Subi a moto dele Rapaz E aqui não Aí é ruim confecção Polícia 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 céu Felipe moto Com todo o seu talento Tá ali Felipe Arrocha piloto Aí tem um dom Bora companheiros Bora companheiros Tchau 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 Tchau